Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um ensaio Motorcycle Sports. Eu sou o Diogo Mota e ao meu lado tenho a nova Shotgun 650, uma Cruiser cujo seu foco é a customização e no ensaio de hoje vamos saber tudo sobre o novo modelo da Royal Enfield. Olhando para a Shotgun 650 facilmente percebemos que estamos na presença de uma Cruiser convencional temos o farol em LED redondo, os piscas, os espelhos, o leitor também tem todos a mesma forma, a forma redonda até os botões para ligarmos a moto e o botão das luzes também é redondo e percebemos logo que houve uma atenção da marca ao detalhe e que estamos perante uma moto com bastante qualidade. De seguida temos o depósito com 13.8 litros de capacidade e claro aqui a Shotgun o seu foco é a customização e por isso temos várias cores disponíveis e além disso nós conseguimos com muita facilidade tornarmos um bocadinho este modelo ao nosso gosto. A título de exemplo retirando apenas 4 parafusos conseguimos tirar o subquadre traseiro ou assento do passageiro ficando com uma moto mono lugar. Se não quisermos ser tão radicais temos outra solução porque apesar de o porta ferramentas deste modelo ser aqui na lateral temos um canhão para uma fechadura no banco passageiro. Porquê? Porque nós com a chave e com tanta facilidade conseguimos retirar o assento do passageiro e desta forma conseguimos levar por exemplo aqui mais carga ou simplesmente usarmos assim porque preferimos que a estética da Shotgun permaneça desta maneira. Para arrematar a estética desta Cruiser temos os dois canos de escape que percorrem quase o modelo todo tanto do lado esquerdo como do lado direito. No coração do modelo temos um bicilíndrico paralelo que debita 47 cavalos às 7.250 rotações. Temos um bicilíndrico que é bastante fácil de perceber, muito suave, ideal para andarmos com tranquilidade naquelas estradas que nós adoramos apreciar à vista. Os mais atentos já repararam que estamos na presença de um motor arrefecido a ar tendo ali um pequeno radiador na parte da frente para ajudar a que o óleo se encontre sempre na temperatura ideal. Este estilo, tanto o motor arrefecido a ar como daquele pequeno radiador ajudam a termos um estilo mais clássico que claro combina com este modelo. E claro, sendo um bicilíndrico temos bastante força ali no regime intermédio. Aliado a este motor temos uma caixa de 6 velocidades com um toque muito mecânico mas que funciona muito bem e dá mesmo uma sensação muito agradável quando trocamos de caixa. Apesar de não ser um motor com mais cavalagem tendo em conta a cilindrada ele tem uma resposta muito positiva. Mesmo em autostrada não sentimos falta de potência em momento nenhum e os consumos anunciados pela marca é de 4,5 litros a cada 100 km. A suspensão presente no modelo é da Shoa. À frente temos uma forquilha invertida e na parte de trás temos dois amortecedores com 5 níveis de pré-carga que estão prontos para levar mais carga caso seja necessário. A suspensão tem um toquezinho rígido, mais desportiva e funciona bastante bem adaptando-se tanto ao meio urbano quando estamos a atacar umas curvas. Os dois amortecedores traseiros são ligeiramente mais rígidos do que é o maior grado no entanto de onde descontei este exemplar porque ainda não tem 1000 km rodados e ou seja, a suspensão ainda não pode estar na sua fase ideal. Além do conforto típico de uma cruiser para fazermos as longas retas ela também não se importa de atacar umas curvas e deixa-nos confortáveis para nos inclinarmos o suficiente para ser divertido. No que toca à travagem, tanto à frente como atrás temos um disco e ambos com dois pistões. A travagem funciona muito bem, dá-nos a confiança necessária para travar a Royal Enfield quando é necessário, no entanto requer uma ligeira habituação devido a termos de realizar muita força com a manete da mão direita e neste modelo o travão de trás é bastante essencial. Ele trava muito bem, no entanto temos de usar bastante bem em conjunto com o travão da frente para termos uma boa travagem, mas claro, nos primeiros quilómetros habituamos e ela trava de forma bastante positiva. Ela tem um comportamento bastante firme nas curvas, nós sentimos-nos bastante seguros e claro, aliado à suspensão, este sistema de travagem também faz um bom trabalho. Quando temos 90% de gasolina e de óleo, este modelo pesa 240 kg. No entanto, este peso só se nota quando estamos a fazer manobras em pé, porque quando começamos a andar rapidamente, nos esquecemos do peso deste modelo e ela me parece bem mais leve do que realmente é. E é quando nos sentamos na shotgun 650 que percebemos que ela tem algumas diferenças de uma cruiser convencional. Por exemplo, a altura em relação ao chão é um pouco mais elevada que o comum e o pouso a pés não está numa posição muito adiantada, está numa posição mais central, claro, ajuda numa condução um bocadinho mais desportiva. Por fim, o guiador está numa posição que faz lembrar a posição do guiador de uma naked e estes fatores todos ajudam com que a shotgun 650 tenha uma posição de condução ergonomicamente confortável, claro, ideal para as viagens mais longas. No ecrã continuamos também com o estilo clássico onde o velocímetro é analógico e quando nós rodamos a ignição ele vai até o máximo de velocidade e volta para o zero, um promenor que eu adoro bastante. E no centro deste velocímetro analógico temos um ecrã digital que é um pequeno computador de bordo onde temos as informações como o odómetro, trip A, trip B e também nos diz quantos quilómetros é que já fizemos desde que atingimos a reserva. Se quiserem saber os consumos médios que estão a realizar têm de fazer no estilo da shotgun 650 num estilo clássico que é fazer os cálculos à mão. E ao lado temos um pequeno ecrã, um ecrã que foi desenvolvido em conjunto com a Google e é um sistema que se chama Tripper. Podemos conectar o nosso smartphone a este dispositivo através da app da Royal Enfield e o principal objetivo é servir de sistema de navegação. Não aparece o mapa completo, no entanto ele dá-nos as informações por etapas com a ajuda de imagens que é o suficiente para não nos perdermos e conseguimos chegar ao nosso destino. Quanto a ajudas de condução temos apenas ABS. Quanto ao controle de tração penso que não seja essencial se tivermos em conta a relação peso e potência deste modelo aqui. E para arrematarmos a parte da tecnologia, referir que contamos com uma porta USB. O valor para adquirirem este modelo vai depender muito da cor que escolham, no entanto os preços começam nos 7.387 euros. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo ensaio Motorcycle Sports. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri